Salve, salve família! Estamos começando aqui mais um vídeo de nosso canal. Galera, hoje chegou o grande dia da gente montar a Aeropush. Faz dia que essa montanha rolando aqui no sino, hein? Cada dia tem um BOzinho novo, é a balança que não achava a bucha que a gente enrolou. O guri não achou a bucha nem com reza, consigo encontrar essa semana. Agora a gente tem que conseguir arrumar o suporte do amortecedor traseiro que a gente trocou, colocou um amortecedorzinho melhor que aquele lá tava zoado. A gente colocou um melhorzinho e agora tem que soldar ele também, mas a gente já conseguiu dar um jeito. Hoje a gente vai começar então a montar ela, família. Aí qual que vai ser a mão? A gente tá fechando a oficina agora e agora a gente vai começar a montar. Vamos ver o que vai aparecer, porque na hora que vai começar montando vai começar a aparecer os BOzinho, né? Mas espero que não apareça tanto pra gente conseguir resolver. Eu não estou dando conta, família, de postar um vídeo por semana. Peço desculpa pra vocês, porque a oficina tá muito a correria ultimamente, graças a Deus. Então eu já saio da oficina, já vou resolver os negócios da minha casa que a gente tá terminando pra mudar esse fim do ano. Que vai vir novidades pra vocês também na casa. Minha mulher tá fazendo, tem um canal agora também postando tudo em nossa casa lá, tá ligado? Então fica complicado eu postar um vídeo por semana, mas eu tô lutando, família, pra conseguir trazer. Inscreva-se em nosso canal, galera. Ative o sininho de notificação aí pra tá recebendo todas as notificações de vídeo, essas coisas. Pra vocês não perderem nada que tá vindo pedrada pra vocês. A gente tá organizando. Tá meio difícil soltar? Tá, mas a gente tá organizando só pra sair o bagulho louco pra vocês, tá ligado? Então, família, a gente vai ali começar a colocar, guardar os carros tudo aqui da oficina que tá lotada. E, novamente, trabalhando de noite, que já tá escurecendo. E bora que bora pro vídeo montar a nossa Aeropush, família. Bora que bora. Ó, família, ó, colocamos ela pra fora. Essas ferramentas tudo ali, ó. Aí agora a gente vai começar a montar, bichudo. Tá pesado, bebê? Só um pouquinho. É, pelo menos agora dá pra dar partida. Porque antes não dava partida. Não tinha pedal, tinha sendo tranco. Ó lá, ó. Vamos dar uma, dois anos partida. Tudo bonitinho. Quero ver se ela vai funcionar depois que a gente montar. Uma réplica de maladeza, hein? Tá empoeirada já, bichando. Faz tanto dia que tá encostada ali. Mas essa cor dela ficou top, hein? Bora que bora. Ó lá. Tem muita coisinha, família, pra montar. Detalhe, detalhe, detalhes. Mas é boa, né? Bora que bora. Vamos pegar todos os negocinhos aqui, família? Deixa eu trazer. Não tem nada não. Eu vou ir mostrando. Pintamos todas as coisinhas. Essa daqui a gente vai deixar por enquanto, família. Essa daqui. Até a gente achar a nova. Que a gente vai querer colocar da 160. E o paralama a gente vai ver se a gente consegue achar também. Porque esse aqui tá quebrado. Tá todo sujo. E aí esses aqui a gente vai deixar igual. O tanto de combustível, as coisas aqui, tá tudo no jeito. As encarinagenszinhas. Nossa, tá tudo empoeirado, ó. Olha. Mãe da galinha. Aí deu uma limpeza do motor. Mas isso aqui, pode chegar. Pintou e ó. Ficou tudo mal feito. Então por enquanto a gente vai montar pra testar. Depois a gente vai arrancar o motor. Pra dar uma mexidinha e fazer uma pintura dele nova. Agora que bora. Tá tudo no jeito aqui. Só trazer a caixa. Ferramenta. E começar. Tá com vontade de andar na motinha, cachorro? Pode. Faz uns dois meses já. Dois meses? Eu acho que tem tudo isso não, hein? Na mala. Foi dois salários que eu gastei na mota. Ah, não muda muita coisa não. Ele é novato com a família na oficina. Ele entrou faz uns três, quatro meses na oficina. Qual que foi a mão? Ele entrou e a gente já começou a mexer na motinha. Então o salário dele tá indo tudo na motinha. Tá gastando tudinho. É tinta, é bucha, é peça. É ela em si que ele comprou. Nossa senhora. Esse daqui vai ser o desamotecedor que a gente vai ter que adaptar. Porque não era esse daqui. Era um outro. Pega ali o outro que era. Aí eu vou mostrar pra vocês a diferença. Porque ele é tudo, 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 tudo. Gambiarrado. Aí eu quero ver. Tá aqui, ó. As lixas, as coisas, retrovisor, bateria que não funciona. E ó aqui, ó. O que o antigo cara tinha feito. Ele tinha arrancado a bucha e soldado um suporte. Aí a gente vai querer colocar na balança. E da balança prender ali em cima. Aqui, ó. Aí pra dar um... Um amortilho melhor que isso aqui. Não sei se eu vou conseguir. Mas ele tá... Tá torto. Tudo torto, você fragando ele assim, ó. Deixa eu ver se dá. Ó lá. Tá tudo torto. Aí fica mais embaçado. Mas beleza. E aí? E aí? E aí? I am out of the door trying to collect my thoughts And many words from yesterday I feel like I don't lose my mind Every time when you're gone I have so much to say I have so much to say I have so much to say E a família, o negócio é o seguinte Então em outro dia já Tiramos as rodas da frente Para poder trocar a câmera Que estava furada Ela já está ali no canto Já vamos colocar Já está com a gasolina A gente tem escapamento ainda Mas tem um monte de coisinha ainda para mexer Agora a gente vai terminar de montar E rezar para pegar Essa aí Bora que bora E aí A gente tem um monte de coisinha ainda para mexer A gente tem um monte de coisinha ainda para mexer E aí A família acabamos de montar a danada Está meio parcial Tem muita coisa para ajeitar Vamos ver se é bichinha Vamos ver não O que a gente tem tudo a partida agora Que infelizmente acabou minha bateria Aí acabei de carregar um pouco E voltei gravar Aí a gente já deu uma partida aqui na motinha Para ver E ela pegou Demorou um pouquinho mas pegou Agora estamos cheios de telespectadores aqui E vamos tentar mais uma vez dar uma partida E tentar dar um rolêzinho Pelo menos aqui na rua Os homens já estão rodando aqui Faz umas quatro vezes já Estou só esperando a gente ligar a bichinha Para levar embora Vai lá cachorro Dá uma partida ali Vamos ver se vai dar Liga a chave Está ligado? Está ligado? Vai Vamos ver Nada Nada Olha o farolzinho Acelera caramba Senão ela não vai funcionar Olha Eita Coto Tira ela do cavalete Vamos ver o negócio Vamos só fazer o teste do amortecedor Olha o amortecedor ficou melhor do que estava O amortecedor não tinha Ele está só o candango Coloca o banco aí Vamos ver Tem que dar uma vortinha A gente vai dar um rolêzinho aqui E vamos fechar E amanhã eu só vou mostrar para vocês Como que ela ficou total Porque já está escuro Não dá para gravar muito Os homens já estão rodando aqui Então vamos só dar uma vorta assim Aqui mesmo E daqui a pouco a gente Vorta Vai cachorro Sua vez Vai só aqui Para dar um rolêzinho aqui na frente Vai 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 Antes que os homens aparecem A moto é sua Se roubar pelo menos Vocês vão prender Não só aqui Não vai dar vorta não O farol está caçando macaco Mano ficou bonito hein Olha Eita Parece que ela está fumando Parece Tem que arrumar o freio Olha Eita Olha 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 Finalmente tem pedal de partida Porque não tinha Agora vamos ver Só para montar essa aqui Amanhã eu volto com vocês Mostrando tudo certinho Porque Agora fica meio arriscado A gente andar aqui Antes que os homens aparecem E levam a motinha Que demorou uma década Para fazer Pode crer Até amanhã família Estamos em outro dia já E a danada Ficou pronta Igual vocês viram ontem A gente está fechando a oficina Aqui agora Aproveitei que Deu uma Uma parada para o almoço E vou gravar a motinha Para vocês Família A aeroporto Ficou pelo 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 Vou mostrar para vocês aqui Nem parece a minha motinha Mas Vou mostrar para vocês aqui Como ela ficou família E se liga No clipezinho Da nova aeroporto Música Música Se inscreva no canal. 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 E... É daquele jeitão, família. Se você já não é inscrito no canal. Se inscreva 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 no canal.